Música Mas que bela execução né? Da atleta Roberta da Rigo Seja bem vindo a mais um vídeo Eu sou o professor Maurício Rádio E conheço agora mais uma de minhas aulas Música Vou começar fazendo uma pergunta para você mulher Quer aprender a ativar os glúteos nos exercícios de musculação? Traduzindo, quer aprender a usar a bunda nos exercícios de musculação? Quer aprender a dominar esse mecanismo neuromuscular? Ou seja, aprender a dominar esse caminho de ordem Porque a ordem começa aqui, a ordem da contração Ordem, comunicação pelos neurônios Até chegar na ativação muscular Quer aprender a dominar isso? Então o seu exercício é elevação pélvica Com os ombros no banco Acompanhe um pouco a execução Mais um pouco Da atleta Roberta da Rigo Música Mas ó, primeiramente aprenda a iniciar sozinha nesse exercício Não precisa e não deve ficar um longo tempo Esperando um santo aparecer Ou dois santos Para pegar uma barra cheia de peso E colocar em cima do seu quadril Dá e deve iniciar sozinha Aprenda como se faz com o atleta wellness E minha amiga Roberta da Rigo Esse exercício é excelente Para você começar a ativar A sentir que está ativando Os glúteos Nos exercícios de musculação Tá Mas Ele é bom para isso Porém Sob uma determinada cadência Que é A que vocês vão ver A atleta Roberta da Rigo Executar Quando você Fizer a extensão de quadril Subir o quadril Dê uma pausa lá em cima Pare na ponte Fazendo uma ponte É nessa hora que você tem que Apertar a bunda Juntar glúteo com glúteo Lá em cima Aperta a bunda O que eu quero dizer com isso Imagine Que você está nessa situação E vem alguém E vai cutucar a sua bunda E você quer impressionar essa pessoa Então você deixa a bunda dura Então você deixa a bunda dura É essa contração Que você tem que treinar É isso que você tem que ter na cabeça Somada a isso Vem a contração abdominal Tu está parado ainda Na ponte E lá na parte abdominal Você contrai a parede abdominal Deixa ela dura Imagine É como se você estivesse em pé Pronta para receber um soco No estômago de alguém O que você faz? Você se protege Você deixa duro A região do abdômen É a mesma coisa Então Esse exercício é excelente Sob essa cadência Elevou o quadril Fez a extensão de quadril Faz uma ponte Te para Aperta a bunda Como se fosse alguém cutucar lá E você fosse deixar essa bunda dura E contrai a parede abdominal Como se fosse levar um soco no estômago Segura um tempo ali em cima Professor Maurício Quanto tempo? Não sei Segura até sentir Fez aquela ponte Segurou Deixou abdominal e glúteo duro Aí você desce controladamente Pode subir com uma certa explosão Foi lá em cima Aperta a bunda Tranca o abdômen E desce controladamente Observe agora Que é execução primorosa Da atleta Roberta da Rigo E desce controladamente Que é execução primorosa Sensacional essa execução, pratique ela, pratique exaustivamente até sentir a contração de glúteo e de abdominal. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no joinha em gostei, vai estar ajudando bastante, se inscreve aqui no canal para estar me acompanhando nos vídeos, e-mail de consultoria, contatos da atleta Roberta D'Arrigo, tudo aqui na descrição. Ok pessoal, muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo.